O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje com uma convidada Uma menina gatinha Gabriela, né Gabi? A Gabi Eu sou o padaço da Gabi Gabi, quantos anos você tem? Nem eu, sei mano 18 anos, meu Deus do céu Você já jogou Clash algum dia? Nunca? Nossa, você não sabe o que tá perdendo Então, hoje ela vai jogar Clash Royale Não sabe nem jogar Clash of Clans, mas jogar Clash Royale O que você acha disso? Vai dar merda? Vai dar bosta, rapaziada Então ela vai jogar aqui, ó Mostra pra tela lá pra vocês verem Ela vai jogar o Clash Royale na minha conta Imagina a bosta que vai dar Ela vai estar com o meu deck Sabe o que é deck? Não? Você não sabe o que é deck? É o baralho que você vai jogar Você gosta do gigante? Gigante real Ih, os moleque não vai gostar Você não sabe nada de Clash Aí vai ficar mais legal ainda, né rapaziada? Então é o seguinte, vamos lá Vamos ver ela jogando aqui Pode começar aí, ó Você vai clicar em... Pera aí, vamos mostrar pra você aqui? Esse aqui é seu deck Esses caras aqui você vai jogar Você vai usar eles pra jogar E você vai colocar eles na tela E aí eles vão... A sua meta é destruir as bases do cara adversário De cima Você vai ficar embaixo E o cara de cima Você vai ter que destruir ele todinho Com isso daí Só que você não sabe o que cada um faz, né? Fudeu Então vamos lá É só apertar em batalha Aí você vai começar o jogo E aí eu quero ver Tô levantando aqui pra poder jogar Vocês vão ver aqui Eu vou colocar do lado a tela pra vocês aí Tá buscando Começou, rapaziada Meu Deus do céu O que será que ela vai fazer? Você vai clicar nas cartas E colocar na tela Arraspar? É Arraspar na tela Não, no seu lado tem que colocar Ele não vai pro lado de lá E aí os... Ah, esse daí é bomba Esse daí é uma bomba pra você jogar nos caras A dica é colocar os maiores E aí os outros por trás E a bomba você joga nos caras e dos caras Quando você achar que não vai conseguir Meu Deus Ela pegou logo um cara com trom papelona Logo o Spark pra ela Que beleza, hein? Será que ela vai gostar? Que que é isso? Fudeu, né? Meu Deus Nossa, tem que chegar na outra... Ixi, Maria, meu Deus do céu Ferrou Esse cara aí vai matar todo mundo Esse carrinho aí, ó E agora? Agora fudeu Agora você tem que colocar, ó Meu Deus do céu Pera aí Não, não, esse não Esse não Joga o outro Esse azul Esse azul Aê Vamos lá Vamos lá, pelo amor de Deus Destrói tudo Nossa, agora reza Deu, deu Agora vai por trás com tudo Espera aí, agora espera Espera, espera, espera Tá bem, ó Você tá bem, ó Espera, agora espera Tem que encher o elixir Sabe o que é elixir? Não Então tá bom Assim tá bom Assim tá gostoso Pode pôr ele? Não, é Pode pôr Joga esse daí Esse do lado Isso Bota no meio No meio No meio Não, não No meio Isso Aí Aí Aê Agora Joga essa bomba aí, ó Nele Em quem? Nesse É Aê Meu Deus do céu Imagina um noob ensinando uma noob Agora bota o grande Ih, caramba O grande não vai dar Bota aquele corredorzinho do canto Do lado do canto Não, o outro Esse Aê Vixe, Marinho O cara tem mineiro, mano O cara tem tudo Fudeu É um mineiro É que nem você De quê? É de Minas Vixe, coloca toda a porra toda Pra defender aí, ó Nossa, fudeu Bota essa menininha aí Não, não Nossa, agora fudeu tudo Porque ela colocou o carro, ó Agora tem que jogar aquele azul Lá no canto Nossa, ferrou O azul, azul, azul Vai rápido Vai Nossa, fudeu Já perdeu uma, mano Joga a bomba Meu Não, não Meu Deus do céu Jesus Cristo Não, não Do outro lado Do outro lado Esse daí não defende Ele só ataca Nossa, nossa Mas tá vindo do dois lados Não, não Esse não Não, volta, volta Pega o gigantão aqui E coloca aqui, ó Esse? Isso aí Vai levar pelo menos uma torre Pelo amor de Deus Agora defende tudo aí Agora é tudo aí Não, não Esse não Não, lá do outro lado Vai Aê, ganhou uma torre Joga a bomba ali, ó Não, não Pera, não pode jogar não Joga não Agora espera Bota esse daqui no meio Não, não Mas tá gente vindo Nossa, agora bota tudo aí Pra defender Tudo Não, não Mas Ai, meu Deus do céu Meu Deus Onde foi? Nossa, o cara levou Bota corredor lá no outro canto O que foi? Não, não Esse azul aqui em cima Esse azul aqui em cima Vai, vai, vai Fudeu tudo Nossa Aqui a bomba nele Você é louco? Puta, acabou Perdeu Perdeu de dois a um, mano Você é louco Mas ainda foi bem, né? Foi Ganhou dois a um Ganhou um pelo menos, né? O cara é o maior pelão, né? Você gostou? Quer jogar outro? Não Então é isso daí, rapaziada Gabi, manda um beijo pro pessoal Manda um beijo pra Xuxa Pra sua mãe, todo mundo Beijo, gente Beijo Cadê o cachorro? O cachorro tá por aqui também, ó Olha lá o cachorro É isso aí Então é isso aí Nossa, agora ferrou, hein? Então é isso daí, rapaziada Esse foi o vídeo com a Gabriela Gabi Manda um beijo, Gabi Beijo Dá um beijo, dá um beijo Beijo, rapaziada Até mais Se inscreve no canal Deixa aquele like É like que dá, é? É Deixa o like Pede pra deixar o like, pô Deixa o like aí É nóis Abraço Beijo, tchau Tchau E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me